Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as... Amém. 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 Minhas almas eleitas, venho hoje com a minha Mãe Santíssima, nesse dia de tanta festa e alegria, quando celebram aqui o aniversário da primeira aparição da minha Mãe em Fátima, no longínquo 13 de maio de 1917. Sim. O meu Sagrado Coração enviou a minha Mãe Santíssima em Fátima para chamar toda a humanidade de volta ao meu Sagrado Coração, pela estrada da conversão, da oração, da penitência e da profunda, profunda devoção ao meu coração, que significa viver em estado de graça, viver no meu amor, permanecer no meu amor, permanecer em mim e não ofender-me mais com desobediências, pecados, ingratidões e traições. Sim. O meu Sagrado Coração obrou, trabalhou, operou poderosamente em Fátima, através da minha Mãe Santíssima, chamando todo mundo a conversão e reconduzindo de volta ao caminho da graça e da salvação, uma multidão incontável de tantos e tantos pecadores. Sim. O meu Sagrado Coração em Fátima brilhou, através do coração imaculado da minha Mãe, revelando toda a nossa dor pelos pecados do mundo, toda a nossa tristeza pela perdição de tantas almas e a nossa preocupação e aflição constante com o futuro da humanidade, o destino dos povos e nações e, sobretudo, por aquilo que vos espera, que espera todos vocês no futuro, se não se converterem, se não voltarem ao caminho da graça e da salvação. em Fátima, quando a minha Mãe mostrou, aos nossos eleitos pastorinhos, o segredo, a Segunda Guerra Mundial, a consequência da desobediência às mensagens de minha Mãe em Fátima e também, aquilo que poderá acontecer a seguir, se continuarem pelo caminho da rebelião ao meu amor, da desobediência às minhas leis de amor, se continuarem pelo caminho da maldade, do egoísmo, da violência, da injustiça, da impiedade, então, o mundo inteiro pode compreender quanto é grande a nossa preocupação por todos e por cada um, quanto é grande a nossa aflição, por aquilo que os espera no futuro, meus filhos. Por isso, eu enviei novamente a minha Mãe aqui, para revelar as nossas preocupações e angústias, no tocante aquilo que os espera no futuro, para que então, o mundo inteiro e todos os pecadores, finalmente compreendam o nosso amor, compreendam a nossa ternura por cada um deles e o quanto nós esperamos ansiosamente a volta de cada um deles a nós. aqui, o amor do meu Sagrado Coração, rebrilha, como primeiramente brilhou em Fátima, e todos aqueles que olharem para minha Mãe, que apareceu em Fátima e também aqui, poderá sentir o meu amor, poderá ver quanto amo os pecadores, quanto espero a volta de cada um deles ao meu coração, e o quanto não quero a morte, o extermínio dos pecadores, mas quero que se convertam e vivam, se derem apenas um passo no caminho da conversão, se fizerem apenas um movimento sincero, de volta ao meu coração, de amor ao meu Sagrado Coração, tudo lhe será perdoado pelo meu Pai, tudo será perdoado por mim, esquecerei tudo e darei a todos eles uma nova vida, vida plena em abundância do meu amor, da minha paz, da minha graça e amizade. A minha Mãe chamou o mundo inteiro a conversão em Fátima, não foi ouvida, por isso veio a Segunda Guerra Mundial, como um castigo da desobediência a ela, e assim também, se a humanidade continuar a desobedecer a minha Mãe, uma nova e pior guerra, virá como castigo para o mundo, quando as pestes virão uma atrás das outras, também virá para o mundo inteiro a fome, a carestia, a perseguição e toda sorte de flagelos, sim, os pecados cometidos contra a minha Mãe Santíssima, especialmente, a desobediência às palavras dela, serão severamente castigados, nesta vida e na outra, pecam contra o Espírito Santo, por isso, tem que ser punidos pela justiça do meu Pai, pecam contra o Espírito Santo, todos aqueles que dizem, que não é obrigatório crer nas mensagens da minha Mãe, pecam contra o Espírito Santo, todos aqueles que afastam as almas da minha Mãe, em tão grande número, negando as aparições e as mensagens dela, pecam também contra o Espírito Santo, aqueles que perseguem a minha Mãe nas suas aparições, aqueles que a fazem sofrer, juntamente com os videntes eleitos da minha Mãe, esse pecado contra o Espírito Santo, não será perdoado, nem nesta vida, nem na outra, de nenhuma maneira, por isso, cuidem-se, vigiem, e orem muito, para que não cometam este pecado, porque se o fizerem meus filhos, o nome de vocês será apagado, do livro dos eleitos, a minha Mãe, é uma mensageira, que merece, todo respeito, toda obediência, todo serviço, toda consideração, e toda docilidade, a voz dela, se as mensagens da minha Mãe, fossem obedecidas pelas nações, elas seriam abençoadas, com a fartura, com a abundância de bens, com a paz, com a concórdia, com a prosperidade, se as famílias, obedecessem as mensagens da minha Mãe, seriam abençoadas com a união, com a paz, com o amor, com a caridade, com a prosperidade, com a saúde, com a saúde, e toda sorte de bens, sobretudo, com filhos santos, mas porque não obedecem, então, são castigadas, com filhos rebeldes, viciados, perdidos, com maridos adúlteros, com mulheres que perderam completamente a vergonha, e com toda sorte de vícios, pobreza, miséria, doenças e tribulações, convertam-se, e suas famílias serão abençoadas, obedeçam as mensagens da minha Mãe, e suas famílias terão a benção do meu sagrado coração. Se as almas, se as pessoas, se o Brasil obedecesse as mensagens de minha Mãe, eram abençoados, com a prosperidade, com a saúde, com a abundância de bens e de graças, com a concórdia, com a união, e eu transformaria o Brasil, este povo, esta geração, na geração mais abençoada, na geração, mais enriquecida, e engrandecida, pelo meu sagrado coração. Obedeçam, as mensagens da minha Mãe, e então, vocês, serão abençoados, com todos estes bens, e muito mais, ainda, que lhes será dado em acréscimo, pelo meu sagrado coração. Se o povo católico, obedecesse as mensagens da minha Mãe, também era abençoado, com bons pastores, com abundância de vocações, com muitos santos, com famílias santas, e teriam paz. Como não obedecem, são castigados com maus pastores, com falta de vocações, com o fechamento de muitas igrejas, e obras santas, que antes, iam muito bem, e por isso, impera a violência, impera a maldade, impera Satanás, em muitos lugares. Convertam-se, obedeçam as mensagens da minha Mãe, e todos esses males cessarão, e serão abençoados, pelo meu sagrado coração. É o tempo da volta, o tempo, em que eu e minha Mãe, estamos aqui, e que antecede o cumprimento dos segredos, que demos ao nosso filhinho Marcos, e que são a continuação dos segredos de Fátima, é o único tempo, a única chance que dou a vocês, para se converterem e voltarem a mim. É o último chamado, estão nos últimos avisos, eu os amo, e não quero perdê-los, por isso, voltem ao meu coração, porque, eu sou a árvore, e vocês são as minhas sementes, vocês vieram de mim, e devem voltar para mim, para o meu sagrado coração, ou então morrerão, para a vida eterna. Rezem o Terço da Misericórdia, todos os dias, meditem as nossas mensagens, continuamente vocês, pecam e caem, em desgraça espiritual, porque não meditam, as nossas mensagens, por isso, estão continuamente frios, pobres, miseráveis, interiormente, tíbios, indiferentes, e bloqueados, para as minhas graças. Rezem, o Rosário, da minha mãe, todos os dias, deem, para os meus filhos, cinco terços da misericórdia, meditados, noventa e seis, para que os meus filhos, rezem, meditem, e assim, suas almas, sejam, desbloqueadas, para as grandes, correntezas, de graças, que o meu coração, misericordioso, quer derramar, sobre todos vocês. aqui, onde vou terminar, com a minha mãe, o que começamos em Fátima, o triunfo, dos nossos sagrados corações, acontecerá, apesar dos nossos inimigos, e graças a você, meu filhinho Marcos, ao seu sim, dado a minha mãe, já no início, como os pastorinhos, de Fátima fizeram, graças a esse sim, onde você deu tudo, tudo a minha mãe, a sua vontade, o seu corpo, a sua juventude, o seu tempo, e não se ligou, a nenhuma pessoa, deste mundo, para permanecer ligado, somente a ela, somente a mim, somente a nós. Através de você, realizamos as maiores graças, dos nossos sagrados corações, para os nossos filhos aqui, porque você nunca, teve, nenhum obstáculo, nunca colocou obstáculo, a nossa graça, nunca tinha nada, que o amarrasse, que o prendesse ao mundo, ou a nenhuma pessoa, do mundo, por isso, nunca, nunca impediu, a nossa graça, nunca obstruiu, a nossa graça, nunca frustrou, a nossa graça, fizemos maravilhas, através de você, e hoje, o mundo todo, pode contemplar, a imensa riqueza espiritual, que através de você, das horas de oração, dos rosários meditados, dos filmes, das nossas aparições, que você fez, nós oferecemos ao mundo, para alimentá-lo, para salvá-lo, para curá-lo, este mundo, está doente, precisa ser curado, e a cura, o remédio, é você, com os filmes, que você fez, com os rosários, e terços meditados, você é o remédio, que nós oferecemos, ao mundo, se o mundo aceitar, esse remédio, será curado, e se salvará, se rejeitar, esse remédio, está perdido, para sempre, condenado, a morte eterna, e se perderá, cada um, deverá fazer, sua, escolha, são livres, para escolher, mas não, estarão livres, de aguentar, as consequências, da escolha, de vocês, são livres, para escolher, mas, serão, obrigados, a suportar, as consequências, daquilo, que escolherem, se escolherem, errado, eu, Jesus, filho, de Maria, de Fátima, o digo, e declaro, aqui, está o remédio, que damos, para a humanidade, o nosso, filhinho, Marcos, com tudo, que ele fez, ao longo, desses anos, para converter, e salvar, as almas, e fazer, triunfar, os nossos, sagrados, corações, todo aquele, que o ouvir, ouvirá, a nós, quem o desprezar, e desobedecer, desprezará, e desobedecerá, a nós mesmos, e selará, a sua, condenação, vida, ou morte, céu, ou inferno, escolham, aquilo, que quiserem, mas, serão, obrigados, a suportar, aquilo, que escolherem, errado, que escolherem, mal, a humanidade, especialmente, a Europa, pagou, caro, por ter, escolhido, não ouvir, não obedecer, os pastorinhos, de Fátima, as mensagens, da minha mãe, que eles, anunciavam, não sejam, como eles, meus filhos, pois, do contrário, pagarão, um alto preço, pela desobediência, e a loucura, pecaminosa, de vocês, eu, os abençoo, com amor, de Fátima, de Dozulê, e de Jacarei, e de Jacarei. que sejam, com amor, com amor, com amor, com amor, e de Deus, com amor, com amor, arregulado, e de Deus, que sejam, com amor, e de Deus. Eu sou a Senhora do Rosário, apareci em Fátima para chamar todos os meus filhos A oração do Rosário que é toda poderosa para mudar todos os acontecimentos do mundo Com o Rosário poderão resolver todos os problemas individuais e mundiais E mesmo reverter o mal em vitória para o Senhor, para o bem e para vocês mesmos Com o Rosário, os meus pastorinhos, sobretudo o meu pequeno Francisco Marto Cresceu enormemente em santidade Em pouco tempo adquiriu todos os méritos que necessitava para se tornar digno do céu E por isso, em tão pouco tempo, em menos de dois anos, o levei para a glória celeste Com o Rosário, vocês também adquirirão os méritos que os tornarão dignos da glória celeste Rezem-no todos os dias, sem descanso, sem cessar Pois nunca é o suficiente, nunca é o bastante Há muitas almas no mundo que são tentadas por Satanás E as orações, os rosários de vocês, podem dar a elas a força interior Para vencerem e rechaçarem a tentação do inimigo Os rosários de vocês, poderão alcançar para os pecadores As graças que eles, por si mesmos, não podem merecer E assim, muitos deles, alcançaram a graça da conversão e da salvação Graças às orações dos rosários de vocês Sim, apareci em Fátima Para chamar o mundo todo a conversão Não fui ouvida E o mundo pagou um alto preço Padecendo o grande castigo da Segunda Guerra Mundial Do espalhamento dos erros da Rússia pelo mundo E também Com tantas guerras, violências E a aniquilação de tantas e tantas nações Sim, quantos povos ainda hoje são escravos Do reino diabólico de Satanás Porque a mensagem de Fátima não foi obedecida Como meu filho Jesus desejava Por isso, o castigo da peste, da fome, da destruição das famílias Dos povos, das nações, as guerras Caíram sobre toda a humanidade Por isso, essa geração Encontra-se completamente corrompida e perdida Como um castigo para os pais, para os avós Que não obedeceram a mensagem de Fátima Somente Quando a minha mensagem de Fátima for obedecida O mundo terá paz Os jovens serão bons e santos As famílias terão concórdia, amor e caridade E as nações viverão Como uma grande família Onde todos se respeitarão Se ajudarão e amarão Como irmãos e filhos Do meu coração imaculado Você, meu filhinho Marcos É o grande remédio que eu e o meu filho Jesus Damos ao mundo Esse mundo doente Que está agora em fase terminal Pelos vícios Pela violência Pela discórdia Pela corrupção da juventude Das famílias E até das crianças Somente você Pode curar o mundo E salvar o mundo Somente você Com os rosários meditados Com os terços e horas de oração Com também os filmes que você fez Das minhas aparições Somente você Pode curar o mundo E fazê-lo reviver Para uma nova vida em Deus Por isso Meu guerreiro de Fátima Guerreiro do meu coração Meu anjo de coração Meu anjo de coração fatimista Vá E continue Mostrando ao mundo inteiro A verdade Sobre as minhas mensagens E aparições em Fátima Ou seja Mostrando que elas ainda não foram Obedecidas A Rússia A Rússia ainda não me foi consagrada Como eu pedi Por isso Não obteve a graça Da sua conversão ainda E os seus erros Continuam a se espalhar Pelos povos e pelas nações Levantando perseguições Martírios de pessoas boas Prisões Perseguição religiosa Perseguição religiosa Destruição Da sociedade cristã E somente Quando as minhas mensagens de Fátima Forem finalmente obedecidas É que o mundo Terá paz Rezando muitos rosários Vocês podem conseguir Que isso Se torne verdade Por isso Rezem 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 Sem cessar Não ofendam mais a Deus Que já foi por demais ofendido Convertam-se Mudem de vida E verdadeiramente Empreguem todos os seus esforços Em salvar as suas almas Pois Se perderem as suas almas Perderão tudo E a vida de vocês Terá sido inútil E inútil também O derramamento do sangue Do meu filho Por cada um de vocês Por isso Convertam-se Sejam fiéis ao Senhor E você Meu filhinho Marcos Continue curando o mundo Com os rosários Meditados Com os terços E as horas de oração Com os filmes Que você deve Continuar a fazer Para mostrar Toda a minha glória Todo o meu amor Todo o meu imenso desejo De salvar os meus filhos O meu sofrimento Por ver que a cada hora Mais um filho se afasta Do meu coração E se perde Para mostrar aos meus filhos Toda a glória Toda a verdade Toda a beleza Das minhas aparições Sobretudo Sobretudo Adilá Salete Fátima Pomã Lourdes Castel Petroso Quito E também Bonatti E então Meu filho O meu coração Imaculado Triunfará Você deve Dar pressa E fazer Os outros filmes Que te pedi Porque o tempo Está passando A cada dia As almas Adoecem mais Com o pecado Com a apostasia Com a tibieza Com a indiferença Com o apego Ao próprio eu A própria vontade Ao próprio querer Com as tentações Do inimigo E já estão se tornando Blocos de gelo Insensíveis E impenetráveis A quase todo Raio de graça Do céu Somente você Pode curar Os meus filhos Os remédios Anteriores Já não fazem Mais efeito Somente você Com os poderosos Filmes Rosários Meditados E horas De oração Que você fez Podem Ressuscitar Esses meus filhos Que estão A beira Da morte Espiritual Dando um Grande choque De graça Que fará O coração Deles A alma espiritual Deles Novamente Voltar a bater E a respirar Respirar a graça De Deus Por isso Meu filho Avante Siga curando A humanidade Siga O caminho Que te tracei E não E não Escute Nada Continue Edificando Meu santuário Para que aqui Os meus filhos Possam Verdadeiramente Ter uma Fortaleza Invencível De fé E de oração Onde Eles poderão Me encontrar E através De você E dos remédios Que por meio De você Ofereço Serem curados De toda Doença Espiritual Então O mundo Inteiro Vindo aqui Será curado E então Meu coração Imaculado Triunfará Deus Não é Deus De mortos Mas de vivos Por isso Aqui Através Do meu Filhinho Marcos Quero curar Todos os Meus filhos E fazê-los Reviver Para a graça De Deus Para que então O meu filho Jesus Triunfe Reine Em todos Eles Avante Meu filho Continue curando Curando Os meus filhos Reserve-se Somente Para mim Fuja Das conversações Com as pessoas Pois isso Já trouxe Muitos Sofrimentos A você E ainda Muito mais Trará Contraições Porque você Se doa Muito E recebe Somente Ingratidão Por isso Reserve-se Para mim Guarde silêncio Apenas Divulgue O que é Necessário E evite Tanto Quanto Possível O contato Com as pessoas Que não Tem A mesma Candura A mesma Alma Isenta De malícia Que você E por isso Certamente Te ferirão Assim Você será Somente Meu E te guardarei Na paz Do meu Coração Quando a caridade Exigir Que você fale Publicamente Fale Do contrário Apenas Divulgue O essencial O necessário Assim Você permanecerá Resguardado No meu coração E te livrarei De todos Os judas Traidores De todas As serpentes Maliciosas E através De você Poderei Mostrar Ainda Com maior Poder E glória Todo O meu amor Para toda A humanidade Avante Meu guerreiro De Fátima Guerreiro Da minha paz Antes Que venha O dia Da justiça Estou Te enviando Com a minha Paz Com a minha Graça E a minha Chama de amor Para toda A humanidade Se a humanidade Rejeitar Esse remédio Então Terá Que tomar O féu Da justiça De Deus A todos Abençoo Com amor De Fátima De Pelevoazan De Caravaggio E de Jacarei De Pelevoazan 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 Amém. 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 Conforme já disse, onde quer que um desses objetos santos chegue, ali estarei viva, levando comigo as grandes graças do Senhor. A todos, novamente, abençoo com o meu Filho Jesus, para que sejam felizes. Através desses objetos que eu e o meu Filho Jesus tocamos, os nossos corações farão maravilhas. E a você, meu Filhinho Marcos, meu Cavaleiro de Fátima, meu Quarto Pastorinho, por meio de você, serei conhecida, amada, obedecida e glorificada, no mundo inteiro, através do novo meio de comunicação que você fez para mim, onde os meus filhos, finalmente, conhecerão todas as minhas aparições, todas as minhas mensagens, compreenderão e sentirão a minha dor e darão o seu sim ao meu coração imaculado. Se tornarão santos, e por causa disso, você estará à minha direita, no dia do meu triunfo, vencendo comigo o Satanás, e finalmente, devolvendo toda a humanidade comigo, à Santíssima Trindade, a humanidade curada, restaurada e renovada, para a maior glória do Senhor. A você, dou aquelas graças que ontem te prometi, que você, por sua vez, pode transmitir para três almas que você queira. Novamente, abençoa o seu pai Carlos Tadeu, você ofereceu para mim, o dia todo, os méritos deste filme, Fátima 2, e também do Fátima 1, pedindo que eu convertesse em graças, e derramasse sobre ele, dou a ele agora, 25 milhões de bênçãos. Também dou a todos os meus filhos aqui, como você me pediu, 50 mil bênçãos especiais, que eles voltarão a receber, no ano que vem, se vierem novamente, no aniversário, das minhas aparições, em Fátima. A todos deixo a minha paz. A todos os meus filhos aqui, como você me pediu, 50 mil bênçãos, em Fátima 2, e também do Fátima 2, e também do Fátima 2. A todos os meus filhos aqui, como você me pediu, 50 mil bênçãos. Para que sintamos o desejo de vos buscar, incessantemente. Ó Maria, vós que tendes um coração suave e humilde, lembrai-vos de nós, quando caímos no pecado. Vós sabeis que todos os homens pecam. Concedei que por meio do vosso imaculado e materno coração, sejamos curados de toda doença espiritual. Fazei que possamos sempre contemplar a bondade do vosso materno coração e nos convertamos por meio da chama do vosso coração. Assim seja. Amém.